Olha, quem trouxe a campanha do Novembro Azul para o Brasil foi o Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. A campanha está crescendo por aqui, mas já está chamando a atenção de muita gente. Acompanhe comigo. O Instituto Lado a Lado pela Vida, ele nasceu com a missão de levar informação e promoção à saúde nesse país. E em 2008, nós começamos a nossa jornada para falar sobre a saúde do homem. O Novembro Azul é uma campanha brasileira, ela não é diferente do Outubro Rosa, que é uma campanha internacional. Nós ficamos durante muitos anos tentando fazer com que o homem deixasse o seu bigode crescer durante o mês de novembro, como acontece nos Estados Unidos com a campanha Movember. Só que aqui no Brasil a gente não teve essa felicidade dos homens deixarem o bigode crescer. Aí nós lançamos o Novembro Azul. Então nós tentamos levar nossa mensagem para os estádios de futebol, para o automobilismo, para as empresas, para as instituições financeiras. Então, onde aquele homem está, nós tentamos levar as nossas mensagens. Uma das coisas que nós temos muita alegria em dizer é que o Novembro Azul tem cumprido o seu papel. Nós percebemos hoje, em 2017, que esse homem já mudou. Esse homem começa a dar pequenos passos, mas ele já começa a cuidar da sua saúde de uma forma mais integral. E o câncer de próstata, que é a primeira causa morte, ela tem feito com que o homem repense. E o nosso maior desejo é que esse homem chegue aos serviços de saúde antes. Porque quando ele chega de uma forma antecipada, ele tem quase 90% de chances de cura. Na verdade, a gente tem duas considerações que são importantes. Para a população em geral, aquelas pessoas que não têm antecedente familiar de câncer de próstata, é importante até dizer que geneticamente existe uma alteração genética que pressupõe ou ajuda a apresentar um câncer de próstata, de mama e de intestino. Então, quando existem essas alterações, alguém na família já teve mama, próstata ou intestino, é importante a gente começar um pouco mais cedo. Claro que para os homens que têm parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata, especialmente em idades jovens, abaixo de 50 anos, existe uma prevalência familiar muito importante. Então, esses indivíduos devem começar a procurar o auxílio médico a partir dos 40. Os demais, aqueles que não têm histórico familiar de câncer de próstata, esses indivíduos devem começar aos 50 anos o rastreamento. Existe ainda nitidamente um preconceito em relação ao exame digital da próstata, o toque retal. Esse preconceito, embora exista, eu sou obrigado a admitir que houve uma melhora dramática, desde que a gente realmente faz campanhas, que vem dos anos 90 para cá, isso diminuiu bastante. Eu acho que o que os homens estão tendo, especialmente em lugares e locais do país, um pouco mais desenvolvidos, essas regiões como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, etc. As cidades que têm maior acesso ao desenvolvimento, não é só econômico, é cultural, é intelectual. Isso é difundido entre os amigos, entre os colegas e isso vai diminuindo um pouco o preconceito. Eu fiquei sabendo há uns três anos atrás, aí quando fui fazer o exame de PSA, aí constatou que o PSA meu estava um pouquinho alterado, ele estava 5.6, aí eu passei no meu holologista, aí ele mandou que eu fizesse uma biópsia, ele fez um exame de toque, ele sentiu que estava um pouquinho um negócio diferente, aí ele mandou que eu fizesse uma biópsia. Aí eu fui lá no centro, fiz naquelas 12 batidinhas que eu tinha para fazer a biópsia, aquela deu 25%. Eu peguei, foi 35 sessões de radioterapia, e hoje eu continuo o meu tratamento tomando uma injeção chamada Zolotex, agora em fevereiro, se Deus quiser termina, é a última, e fazendo meus acompanhamentos. A pessoa, tanto faz o homem, ele tem que ir e fazer os seus exames, principalmente o PSA, para ver se não está alterado. O exame de toque é simples, não dói nada, a pessoa é como se fosse uma coisa normal, e a pessoa ir direto para fazer os exames, para que se você pega no começo, a chance de vida é 100%. O Instituto Lado a Lado tem uma presença muito forte nas mídias sociais, então, se alguém busca informação, nós temos a página do Novembro Azul, no Facebook, nós temos o site do Instituto, onde as pessoas vão ter informações de qualidade, validadas por um board científico médico, que é o ladoaladopelavida.com.br. E você pode ajudar participando, levando a mensagem para a sua empresa, para a sua escola, para onde você achar que tem condição de nos ajudar a levar essa informação adiante, nós gostaríamos que você nos ajudasse. Como disse o doutor, a doença em seu início não apresenta nenhum sintoma, por isso é de suma importância a realização de exames de toque e de sangue. Periódicos, o exame de sangue não substitui o exame de toque, porque muitas vezes a doença não é detectada a partir do sangue. Sendo assim, os exames, eles são complementares, e se deve fazer os dois. Ok? Combinado? Valeu a dica!